A equipe francesa de natação ganhou segurança máxima em Porto Alegre para a preparação final antes dos Jogos Olímpicos. O reforço na vigilância tem como foco a prevenção a um possível ataque terrorista. Considerada uma potência nas piscinas, a seleção europeia chegou hoje à capital. No final da tarde, os nadadores fizeram o primeiro treino num clube próximo ao hotel. A delegação está hospedada neste hotel, que tem a segurança reforçada pela Brigada Militar. Quatro homens do BOE vão fazer a escolta da equipe até o dia 3 de agosto, quando os franceses partem para o Rio de Janeiro. O local de treino será o Grêmio Náutico União, que também vai contar com policiamento ostensivo. Além do policiamento ostensivo, homens da inteligência também estão atuando nos arredores do hotel. Segundo a Brigada Militar, cabe ao BOE fazer a segurança para evitar um ataque terrorista. Na medida das nossas possibilidades, dos nossos recursos, nós estamos nos preparando, estamos preparados para caso ocorra alguma tentativa de atentado. E o BOE está preparado para atuar numa situação assim? A gente nunca sabe as proporções de um atentado, né? Mas é a guarnição que nós temos, é o efetivo que nós temos mais preparado para isso.